E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online mostrando os decks poderosíssimos do nosso maior torneio aí até então da temporada o International Europeu, onde a gente teve um gênio chamado Sander que topou com um deck eu não vou chamar de retardado porque eu acho que é uma coisa muito difícil e como é um deck de controle total, a gente veio aqui e trouxe o Sr. Gabriel Modesto que é amigo do Sander, não é isso mesmo, Moda? Meu primo É o primo dele, o Sander que é um cara que ganhou o League Cup essa temporada de Weylord Hoje a gente vai jogar com o deck do Steel Sander, que é um deck que sinceramente eu não faço a mínima ideia do que esse deck faz o Raixo chega, paralisa a galera e aí, Moda, qual que é o objetivo desse deck? É vencer por prêmio, é vencer por prize, é bem chato Exaustão Exaustão, você quer... como assim exaustão? A gente não tá quebrando a energia do cara, e aí? Como que a gente vai deixar o cara chato? A gente vai paralisar todo o turno E é isso? É isso aí Aí a gente vai esperar a partida passar por 37 turnos dele do draw do turno até ele dar deck out Acho que é isso Entendi, essa é a estratégia do deck então, parece que vai dar muito bom E o Sr. Sander, que passou em sexto lugar, depois ele morreu no top 16, ele conseguiu ficar ainda, né? Sim Ficou no top 16, então passou em sexto lugar no top 8, depois dentro do top 32 ele não se manteve dentro do top 8, mas ficou no top 16 A gente tem aqui o Hitmore, que por duas energias incolores joga duas moedas pra cada cara, pega uma carta da pilha de descarte e coloca na mão Ou seja, ele vai ficar dando um pseudo enigma do tempo pra cara ou coroa e dar um prêmio pro nosso oponente Depois pode bater por 60 e deixar queimado, mas eu acho que não é o objetivo do deck A gente tem o Victine com a Estrela da Vitória, que a gente vai jogar duas moedas pra fazer o ataque? Beleza A gente acertou nenhuma? Não, nenhuma a gente não aceita, então bota o Victine pra jogar de novo E aí você pode ele tirar uma cara, duas caras, né? Vai depender, você vai ter duas chances de usar as cara coroa do seu ataque Se você não gostar do resultado, você pode jogar de novo com o Victine em campo Depois a gente tem o Tio Duran, né? Que já foi o inferno na época da Black & White pros decks de Deck Out, né? Pra comer o deck inteiro ali do oponente, pra milar o deck do oponente, fazer ele perder por falta de carta no deck A gente tem o Masca Montanhas pra 10 de dano e descarta o carta do topo de cima do baralho do oponente Ou raspagem, se esse Pokémon possuir qualquer marcador de dano, qualquer contador de dano, descarta os 4 do topo do baralho do oponente Só que agora é por duas energias, então tinha que ser uma Rainbow e uma Double, ou duas Rainbows aqui pra ele conseguir usar esse ataque Mas é... bateu, tirou 4, né, velho? Do topo, é meio nervoso, é meio agressivo isso aqui Inclusive, por que a gente nunca fez um deck sobre isso aqui, hein? Eu gosto dessa ideia aqui, ó, a gente pode depois trabalhar nisso, viu, Moda? Acho que é interessante, nem que seja pelo forfão Temos aqui o Pikachuzão, Pikachuzão, uma energia, vai lá, paralisa e 60 de vida Depois ele tem um ataque rápido, pra, tipo, poder bater 30 Eu sei lá por que ele usa um Pikachu desse e não todos desse Que com uma energia elétrica paralisa Porque um bate com a Double, né, no caso E o outro bate só com a Rainbow, porque é energia elétrica, tá? Mas ele tem 10 a mais de vida, já entendi então, não precisa nem de responder Aqui o Pikachu paralisa com ataque Deu errado, Victini manda jogar de novo Opa, agora paralisou Opa, não queremos jogar Karokuroa Hayushu, evoluiu, sempre que você evoluir, paralisa o Pokémon ativo do oponente Pronto, simples assim, tá aqui pra isso Aí a gente quer fazer esse lance infinito Então a gente vai com 4 sprays de involução A gente vai lá e desenvolui o Raichu Evolui o Pikachu de novo, paralisa o brother e fala Vai meu brother, joga E olha que tem um monte de Guzman no formato, né, velho Tipo, quase todo deck jogando com 4 Guzman Sei lá como que esse deck conseguiu sair tão bem Mas eu acho que o Moda vai saber entender aí como é que esse trem funciona A gente tem o Relampejo aqui, joga lá, manda a mão do oponente ir pra 7 O cara vai pra 7 prêmios, descarta uma carta do topo do cara E o Shark Tree não toma dano de Pokémon com energia especial Então ele pode ser o nosso escudo aí, dependendo da situação E se o cara tem energia especial, tem outra coisa ruim aqui pra ele O nosso Girashi com Poeira Estelar vai causar 10 de dano Descarta uma energia especial do Pokémon do oponente E se tiver descartado, no próximo turno o Girashi tá imortal, tá Bom, a gente tem aqui a Tapulele Uma Tapulele só Toque Assombroso, vai buscar um apoiador no deck e colocar na nossa mão E depois a gente tem Push Energia pra bater 20 vezes a quantidade de energias ligadas nela E nos Pokémon do oponente Nossas opções de treinador aqui Tem muita coisa que a gente nunca tinha usado aqui no canal A gente tem duas Acerola Que vai voltar um Pokémon ali com todas as cartas ligadas a ele Que tiver com dano pra sua mão Uma Bridget Vai ali fazer o setup nosso inicial, pegar ou um Pokémon X Ou três Pokémons básicos e colocar diretamente no banco A gente tem um Gladio Que troca ele por uma carta do prêmio Então a gente não vai ter Bad Price aí e tudo mais Se a gente ver que uma carta crucial tá nos prêmios A gente pode ir atrás do Gladew ali com a Lely Usar o Gladew e buscar essa carta dentro dos nossos prêmios A gente tem um Menino Ninja O Ninja Boy Que vai substituir aí um Pokémon básico nosso por outro Pokémon Então dependendo da situação O cara tá batendo com energia especial Chama o Shark Tree Sabe, o cara tá com energia especial A gente quer descartar e ficar imune Chama o Girache E por aí vai, entendeu Tá no late game Já tá com as Rainbow e tal A gente quer milar a carta do topo do oponente Chama o Duran E vamos que vamos A gente vai com quatro N's Os dois jogadores em baralho a mão E compra a vez quantidade de prêmios Que ainda ali restam Vamos com uma obra da equipe Rocket Duas caras ao coroa Esse aqui o Victine não funciona Porque não é ataque Duas caras ao coroa Pra cada cara descarta as duas cartas do topo do baralho do oponente Depois a gente vai com dois Sica Mortes Carta a mão Compra sete novas cartas A gente vai com uma Samina A gente pega duas cartas de apoiador E estágio da pilha de descarte Ou seja, aqui no nosso caso é só apoiador E volta pra nossa mão A gente pode reutilizar e continuar sendo chato Depois a gente tem duas Skyla Pega um treinador do nosso baralho E coloca na mão Dá busca nele E a gente vai com uma Pedra Flutuante Eu acho muito corajoso Essa galera que vai com uma Pedra Flutuante no deck Pra uma situação muito específica Muito trevosa Sei lá, pra isso funcionar E ele vai aqui com A linha dele de energia São quatro energias em colores duplas E duas energias Rainbow Pra servir como qualquer tipo E quem ligar ela Toma dez marcadores de dano A gente vai com uma linha de três Ultra Bolas E duas Bolas de Ninho Que busca direto o Pokémon base Coloca no banco A Ultra Bola descarta duas cartas da mão E coloca na mão o Pokémon Então pode entrar ali evoluindo Tudo mais Pode entrar fazendo efeito A gente vai com quatro Ventilador de Campo Pra descartar as ferramentas em Campo e Estádio Que estiver incomodando mais a gente O Spray de Evolução eu já falei A gente não tem Gusma nessa lista Vocês perceberam isso? Mas muito provavelmente A gente vai estar perdendo nos Prêmios Quase sempre Então a gente trabalha aqui Com o Pegador de Contra-Ataque A gente dá o Gusma A gente está jogando basicamente Com o Lisandre de novo Só que esta carta só pode ser usada Se você estiver perdendo nos Prêmios O que vai ser a nossa situação Praticamente todas as vezes A gente tem aqui a Maca de Resgate A gente pega um Pokémon na Pile de Descartes E coloca na mão Ou a gente embaralha três Pokémons Na Pile de Descartes no deck E pra finalizar Quatro Enigmas do Tempo A gente pode jogar um Pra olhar as três primeiras no baralho E colocar na ordem que a gente quiser Ou a gente joga dois ao mesmo tempo da mão E pega duas cartas da Pile de Descartes E coloca na mão É assim que a gente pode reaproveitar Os nossos recursos E ficar sendo chato pra caramba Então o objetivo desse deck nosso É paralisar o Brother todo turno E segundo a tática E uma coisa que sinceramente Eu ainda não aprendi Eu preciso ver isso daqui Pra acreditar E... Bom, vamos ver como é que isso funciona Mano, o Moda tá treinado com isso aqui Eu tenho certeza que ele... Ele entende dessas coisas aí, né? Compartilha a tela, Alex Ô, eu não compartilhei a tela com você Você não sabe nada do que tá acontecendo Parece bom, né? É Então vamos lá Você tá vendo o cara coroa aí? A gente ganhou a jogada de moeda Eu vou pedir pra jogar primeiro Tá no nosso turno já Legal Você viu aí que a gente começou com o Shark Tree? Viu Então bora Vamos que vamos E aí, tá suave? Busca os Pikachu Busca a Bridget Como é que é esse turno 1 aqui? Vamos Ó o Pikachu aí, ó Eu acho Eu acho Eu acho É muito bom Tu tem que dar a Bridget Beleza Vamos lá Ultra bom, então Tira Skyla E... Devolution Beleza Skyla e Devolution A Lely tá aqui Vamos ver se a Bridget Tá aqui Tá aqui também, beleza Então pode ser Eu acho É boa Então vamos lá Bridget pra Victini E aí O que mais? Hit more Ou não? Tá cedo ainda? Eu acho Que tem que ser Dois Pikachu A gente já tem um na mão Mantém dois Mantém dois Tem que ser três Tá, então dois Pikachu e? Um hit more Um hit more? Tá bom Já faço outro Pikachu então Energia em alguém Ou só espero? Eu acho que pode ser Pode ser no Shark Tree A Double no Shark Tree? É E passar Tá bom Você pretende dar o que? Um Ninja Boy futuramente? Alguma coisa do tipo? É É bom que já Já dá pra recuar Em Qualquer coisa Se ele bater Volta com a cerola É Tomamos aí Vamos lá Lê ele e quem? Um Pikachu Vamos descartar o que a gente tinha dois Sim Esse estádio é meio chatinho Tem quatro ventilador Temos quatro ventilador Ir reaproveitáveis Na verdade Quatro mais Sim Não veio o Raichu, né? Ainda não Mas a gente tem o N Float em alguém? Pode ser o Shark, né? Beleza Ventilador pra tirar? Sim Pra baixar alguém já? Beleza Pode baixar o Durante só Só o Durante e N? É Double no Hit, né? E N Partiu Olha só Temos o Raichu aí, ó Tá Raichu evoluiu? Paralisou? Sim E agora bate de Hit More? É isso? Sim, sim De Hit More Sem Victine, hein? Vai ter que ser na coragem aqui, ó Vamos lá Duas caras, vai Ah, mentira, velho Que roubado Eu odeio esse jogo Que ódio Como assim? Duas coroas? Me respeita, jogo Ah, roubado isso aí, vai Pelo amor de Deus Tá com a moeda do Fennekin, velho Jason Classins que jogou essa moeda 17 vezes Deu 16 caras Foi mó mentira mesmo Aquele que jogou a coroa Ele que jogou a coroa Ele falou Tanto faz Eu vou até jogar pra dar coroa Que absurdo Bom, mas tá paralisado lá, hein? É, a gente tem que paralisar de novo Mas por infinitos turnos, é isso? Exatamente, a gente tem que paralisar É isso Se não paralisar, móiô E se não paralisar, a gente bate até de Pikachu, né? Não dá nada Sim, se não paralisar, a gente bate de Pikachu, exatamente E dá cara Não existe se não dá cara, não Não tem que dar cara, velho Bom, eu tô com medo de perder um enigma do tempo aqui Mas parece que não tem problema não, né? Dá pra fazer aqui, ó Pikachu Acho que dá pra segurar, hein? Com a Ultra Ball agora Você quer segurar o enigma? Com a Ultra Ball na mão? Sim Tá, então põe a Rainbow no Duran Sim, a Rainbow no Duran Aí dá a Ultra Ball Tira o... O Giraffe Acho que é bom Tem que ter outro Pikachu, né? Pois é, por isso que eu tô perguntando Então pode tirar o enigma A gente recupera depois Beleza Vou buscar o Raio Shoe e já faz o Pikachu, né? Também O terceiro no banco Sim Tá Então vamos lá Paralisamos Cara, é o deck da amizade, né? Eu espero que você já esteja feliz aí Assistindo esse vídeo Porque ele é bem depressivo mesmo Da hora A gente vai ficar aqui pra ficar dando risada É pra isso que a gente veio Devolution, Devolution Você já quer dar o Devolution? Sim, isso é uma garantia Beleza Aí eu só... Só bate E dá pelo menos uma cara agora, né? Ah, mentira! Que ridículo! Não! Pelo amor de Deus, Hélio! Não! Ah, não! Pelo amor de Deus! Mentira, mentira! Não, mentira! 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 Cara, eu peguei a minha varinha do Harry Potter aqui, ó Deixa eu mostrar a aproximada Eu tenho a varinha do Harry Potter e ela acende a luz, ó Nossa, incrível! Eu sou um mago, né, cara? Eu sou um bruxo Loucura total E a gente não dá uma cara, velho Não, ridículo! Esse trend não dá cara é ridículo Só isso que eu tenho que falar Ridículo Ele passou Olha aí o Devolution Só repete a jogada Quer baixar a Double? Não quer? Cara, pior que a gente tá sobrando energia Pra mim o deck tinha problema com a energização Não, tá de boa Eu acho que agora Dá pra paralisar Certo Aí, sim Você dá Recua com a Double Você quer recuar? Por quê? Aí você bota o Durante Vamos começar a milar Tá, isso aqui é milar com a raspagem, então Com o segundo ataque Tá, então põe a Double nele E dá o Devolution Tá, acabou essa farra nossa, viu? Se a gente não recuperar recursos Tá de boa, tá de boa Vai, pessoal Não, tô acreditando Raspei Me lama as quatro Olha lá Sei lá o que foi Caiu Mas parece que caiu coisa boa Vi a energia caindo ali Caiu uma cerola Parece da hora Ai, meu Deus do céu, velho Cara, será que eu podia gostar de um deck desse? Eu não sei, cara Se Arceus tá vendo isso Eu acho que Arceus não abençoa quem gosta de um deck desse É divertido Eu acho que Arceus Ó Morou 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 o bagulho aí, velho Não é por nada, não Ó a Samina Morou 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 Morou, viu, fi? Não, tem que dar a Samina Pra buscar a Skyla Ou buscar a Wayne Não, é, não É isso Dá a Samina Skyla E N Skyla e N Uou Pô, da hora Joga uma bola a Samina, velho Sucesso Sim Aí você dá o Raichu Pra paralisar de novo O cara fica feliz, né? É, bom demais Agora você só passa Passei O cara tirou a minha Rainbow Fazer o quê? Filha do Acordo, meu Filha do A Cara, eu queria não ser um Fanposer de Harry Potter Saber uns, tipo Lumos XQ XQ N Hadouken Hadouken Ah, Shoryuken Pô, é nossa vez Vai, velho Tô indo já, Lec É N Não tem o que fazer, não Não, mano Pega Você quer dar o Raichu antes? Você dá o Raichu Isso Cara, eu não acredito que a gente tomou uma cartana crucial desse jeito Dá Skyla, dá Skyla Não vai ser o N, não Skyla Skyla, puxa o puzzle Só Isso, só Bora, foi boa a sua jogada Foi bem melhor, inclusive Puzzle, puzzle Isso Aí você pega Rainbow e Devolution Que da hora, hein Caramba, a gente é muito sacana Não, é doente esse deck, né É um deck de doente mental Aí você tá devolando É um deck doença isso aqui A gente tá jogando com deck câncer Deck retardo mental, entendeu Raspei Raspo Meu Deus Cara, ó, o cara tem um N de rico Aí sim, hein No N de rico É o N Fé 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 Aí sim, hein Passou, né É o que sobrou pra ele, né Coitado Sim E aí, Raichu e N Raichu e N Cara, parece bonzão esse deck aqui, hein Moda Joga com isso, velho Lá em São Paulo O que você quer ir Com as coisas absurdas As coisas absurdas reinam Agora, leque Agora, agora Agora Recua com a damba e bate Hitmore Acho que é arriscado, mano Não, cê é louco A gente vai jogar seis moedas Vai dar seis coroas, velho Nós quita A gente já despede aqui A gente já fala Ó, galera Valeu demais aí pela gameplay Mas é ridículo isso aqui A gente jogou seis moedas Deu seis coroas Então vai, então vai Eu acredito, vai Então fui de Hitmore Vai, recuei Vou pagar com a rainbow Ou com a double? Com a double Fui, hein Duas caras, vai Vai, cê caralho Não Que ridículo Eu falei, velho Não, velho Mas pelo amor de Deus Tava com a gente Uma probabilidade Que esse jogo Deveria levar mais consideração Entendeu? Respeitar mais Só isso Uai, que ridículo Sabe? Para, velho Não O cara deu gusma, mano Cê tá louco? Não, mano Cadê o Victine? Não dá pra jogar sem o Victine, não Não, a culpa é do Victine Uai, lógico que é A gente deu seis coroas, mano E aí, a culpa é de quem? Das estrelas E aí, cê quer voltar o Duran já? Não, a gente faz Tem que fazer assim, ó Eu quero voltar o Duran Voltar o Duran? Eu quero Não, volta três Volta o Duran Volta o Lely Volta o Pikachu Duran, Lely Pikachu Agora Liga Dá o N Mas baixa o Hitmore Se eu não quer atirar Não, né? Tanto faz dar o ventilador Não baixa o Hitmore, não Só deu o N Devoluz Countercatcher Chamar a Cartana ali Cartana, mano Chamar o Cobalion Não Não, o Cobalion tem Free Retreat Com o Silvani Todos tem Free Retreat Menos o Silvani Dá uma Neste Dá um quê? Neste Ball Tá Victini Pelo amor de Deus, né? Chega Pode ser Não, pelo amor de Deus Eu quero jogar nenhuma Cara a Coroa mais, véi Tô com trauma, véi Pelo amor de Deus Dá o Devolution Aí Acho que não é a da Countercatcher ainda, mano Bom, tá Bati Ó lá Oito Coroa Ah, agora com o Victini É duas caras, né? Deseja jogar a moeda novamente? Não Não Satisferto com as minhas duas caras Não Patético isso E aí? Spray? Dois spray, véi Dois spray? Socorro É, mano Então tá bom Foi, dois spray Mano, ele tem 17 cartas no baralho ainda Não tá dando pra gente ganhar, não, hein? Tá Tá meio lento o processo aí Ah, eu não acredito que ele fez isso Mano, tira o Flipchini Não creio que é o Flipchini E um Raichu E um Raichu, né? Nossa, tô pasmo Ó, não sei se você tá sabendo não, mas deu ruim, viu? Relaxa Não, tô calmo, ainda tô calmo Tanto faz Gastou uma carta Beleza Subiu o Raichu, né? Sim Ó o Hitmore aí, como vê aí Hitmore Da hora Dá o coisa O Raichu Sim Sim Mano, eu iria de gladio, hein, Zé Então vamos de gladio E aí A gente tem cinco apoiador no prêmio As duas da cebola Nossa, caralho E agora? Vamos de N, né? Mais um N? Pega mais um E aí, volta alguém com a maca ou nada? Não, só posso Quantos Guzman já foi dele? Só um Tá Então aí, paralisa Devolution Sem countercatcher Sim, senão você desparalisa, né, velho? Não, mas Algum dia, entendeu? Se você pretende ainda Já pode tirar o paralelo Tá ficando melhor Pode passar, né? Cara, a gente podia dar um Team Rocket E, sei lá, milar uns dois Guzman dele, né? Ia ser da hora A gente precisa De Pra se acabar Ou ele também é bom Quantas cartas a gente tem no deck? Doze A gente tá tomando o deck out antes dele Ah, tá Tem que ser o N, né? Por que que tem que ser o N? Pra gente comprar alguma coisa, né? Dar o Ultra Ball Então, você não quer fazer o Raichu antes? Sim O Ultra Ball na Counter no Hitmore Mano, se a gente acertasse asquelas do Hitmore, velho A gente tava bem, né? Bem mais tranquilo Sim Ó, comprou uma Rainbow É Então, liga aí no Pikachu Pra frente Passa Cara, o Enigma já foi Velho Não tem como ganhar o Moda A gente não tem Double Não tem nada Tá bom Então, passa só Passei E aí? Perder com dignidade? Sim Qual que é a vibe? Qual que é a vibe? Cara, eu acho que a gente... Perdeu, velho Acabou Não Dá a maca no Victine Leva pra mão Agora a gente vai brincar disso Até o final do jogo Vamos esperar, vai Vamos brincar de Pikachu Victine, é isso? Mas tem que acertar, né? Vai acertar, Alex Tá louco? Aí, ó Não 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 Paralisa aí Então tá bom Então a gente vai brincar de Pikachu Até o final do jogo Ó, Rocket Vamos? Lógico Tem que dar cara, né? Uma Nossa Não, Gusma foi Vamos de Pikachu de novo, então Vamos lá Pikachu Opa Quero rejogar assim Sim Dá cara Aê, garota É disso que o Brasil gosta, velho Aí, ó Show de bola Cara, ele tá com quantas cartas? Ele tem 10 A gente tem 4 A gente perdeu, moleque A real é essa Não Eu não quero A gente não tem N mais, moleque A gente não tem nada Ó lá Ele tá voltando carta pro deck Ele tá suave A gente tomou o próprio controle Se a gente pode dar o Cicamora Aqui da derrota Eu só bati Ó lá Coroa Quero rejogar Vai, paralisa de novo Bosta Acabou Valeu Valeu, galera É isso aí A gente tentou Mas o cara roubou, né Aquela cartana dele Ganhou o jogo, velho Baixou a cartana Parou a formiga Nossa senhora Pegou eu de surprise aqui Foi meio triste Não, mas os hitmark A gente errou Não, errar 6 Karol Coroa Foi ridículo também Bom, galera A gente vai render Porque realmente A partida acabou, tá? Não tem o que fazer Vamos para a próxima Para a gente divertir aqui É, entretenimento Cara, agora Caramba Onde ele tem essa moeda Do Decidueye? Será que vem no Decidueye for Art? Sim Da hora, hein? Bonita XQ dele, né, velho Da hora Olha como veio ruim A nossa mão Olha como veio ruim A nossa mão Olha como eu perdi Olha o Shurky O Shurky tá ali, velho Olha E agora? Team Rockets, né, velho? É meio cruel essa mão Você tem certeza Que é o Team Rockets? Tô Foi bom, hein? Olha Nada Você queria ter dado Um Enigma Para ver o topo? Sim Tá bom Avisa, tá? Cara Esse aqui não é aquele deck Que só tem Energia Especial Ainda tá tranquilo, tá não? Por enquanto Olha lá É Por enquanto tá Ô, se ele voltar os... Ia ser louco, hein? Se ele voltar o quê? Os Raichu pra mão Desevoluir É, é da hora, né? Só escolhe a Drau, né? É Então vamos lá Nossa, sangue de Jesus Sem poder, hein? Mesh, Victini É isso aí É A Nesh Vai rolar da hora Com o Pikachu Vai ser louco mesmo O bagulho Eu nem sei se era o Pikachu Não, Sepira Ó, na hora Essas Energia Especial Dele Tão achando louco Ele vai pingar Durante nove turnos Aí, ó É o Pikachu mesmo? É o Hitmore, não? Você acha que é o Hit? Acho que é o Hit Aí dá o Cicamore E a gente busca Depois do jogo? Pode ser, né? Não, aí não Só pra dar Cicamore É o Pikachu Ué, mas qual que é o sentido, então? Nenhum, na verdade É, o Hitmore e Cicamore Então bora Nossa, mas essa mão É doentia, mano Tem coisa aqui que acontece com esse jogo Que faz sentido algum Cara, a acerola é importante Tô querendo guardar, hein? Guarda a Skyla ou não? Guarda a Skyla também Tira o O N e o ventilador? Não, tira o ventilador e a counter Então tá Vamos ver se tem a menina aqui, ó Cara, a menina tá aqui Vamos fazer a Bridgettsons? É, mas Ah, é Só segura, né? É, oi Bridgettsons Não é melhor segurar na mão o Lele? Pra quê? A gente já deu suporte, velho Ai Era melhor ter segurado a Lele na mão Ué, que doido Era melhor, sim Olha lá Olha lá Se não tiver um gusmo, eu vou dar risada Já dei risada Tô tristão, hein? Por que que eu tomei estudo? Ah, o ESP Porque o ESP é um passa por cima de tudo que estiver acontecendo Sim Na família brasileira Mano, por que que você não deu a acerola, velho? Três Cara, a gente não vai dar acerola nunca Deixa perder, ué Tá doido? Tá bom Três Pikachu, né? Sim Ou você quer buscar o Girash Girashim também não é play ruim, não, hein? É, mas ele morre com os desse dói facinho, velho O problema é que o Girashim vai morrer também pra bichinha, né? Pro ESP, né? Não muda nada Três Pikachu, então? Não Dois Pikachu e um Hitmore E um Victine Hitmore a gente já tem A gente já viu que sem o Victine dá ruim Então vai, bate o Victine, então Sem o Victine dá ruim, é sério É bem nítido Tá bom Entregamos o Shirk Entregamos o Shirk Mas foi necessário Foi um sacrifício Necessário Tá bom Agora é a hora Agora é a hora Ainda tá tudo sob controle Hitmore subiu A gente pegou o Double Fez Raichu Que vai ter que vir tudo no N, né? Não sei Pelo menos o Raichu, velho Ó, o Raichu Ó, veio o Victine, cara Tá, veio o Girashim Se fosse o Girashim Tinha rolado, hein? Então faz aí, mano Quer fazer o Girashim? Não, o Girashim não, velho Faz o Raichu Fiz, hein? É, tira os Tulls dele Rainbow em quem? Eu colocaria no Pikachu Show de bola Curto E... Esperaremos, né? Ou faz outro Pikachu? Faz outro, faz outro Então falou Próximo turno eu tô de Cicamore Tô suave Tô tranquila Tá favorável Tá favorável Vou bater de Hitmore Vou controlar aqui o bagulho Cara, eu tô com medo Dessas flechadas, viu? Às vezes era bom A gente tá fazendo um descarte Aí no começo do jogo Não era, não? Tudo muda Não, né? Não Ah, deixa o cara aí, vai Ah, a gente vai fazer o quê, velho? Tem umas coisas que não dá pra evitar, né? Mano, mas a gente não pode passar vergonha com um deck desse A gente tem que chegar destruindo tudo Olha o Gusmo como vem Nem veio o Gusmo, hein? Aí agora tem que vir em Double, né? Senão eu vou passar mal Vai aí Devolução veio também Da hora, velho Tá louco? Supremo Já coloca do outro lado, mano Nossa, agora a gente vai reaproveitar demais Agora tá mais Agora, galera O que era pra ter acontecido antes Vai acontecer agora Olha lá Só observa Nem quero rejogar Não Tô de boa E aí? Dois puzzles? Dois puzzles Dois puzzles, né? É, dois puzzles Cara, mas não faz sentido pegar dois puzzles Não faz Como não? A gente tem tudo que a gente quiser com dois puzzles, velho Cara, mas a gente já pode pegar essas duas coisas também, entendeu? Não, mas a gente pode pensar, entendeu? O que é melhor pro próximo turno Tá bom Se não faz sentido Mentiu 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 demais Tá bom Olha o Gusminha como vem agora Ele vai sair do nosso rolê aí Com o Gusminha Ele vai matar quem? O Victini Nossa, se ele matar o Victini eu vou chorar Não tem nada não Outra pelota Outra pelota Vai jogando aí, brother Isso aí É a senhora Rust Chicken Olha o Decidueye Rainbow, cara Olha só Que bosta E como que ganha o Decidueye, velho? Sei lá Cara, eu acho que a gente tá indo, entendeu? Tá indo Ele vai matar o Victini, velho Cara, ele jogou o puro do bolete É isso mesmo E a gente já vai trazer o Victini de novo Aí, se não fosse o Double Ray O Double Puzzle Você nunca trazia Eu tenho bola de ninho na mão, né? Trazia sim Aí, eu acabei de comprar o Victini também Tô suado Então, é Devolution Puzzle Puzzle Você quer pegar o que no Puzzle Puzzle? Mano, tem que ser o Raichu Eu acho que é duas Devolution Dois spray, então, velho É, eu acho que é dois spray E ainda bate É, e no próximo turno A gente já prepara a Cerola ali Foi meio arriscada essa jogada Talvez deveria ter evoluído o Pikachu aqui, ó Porque se ele monta outro Decidueye Ah, nem ligo, vai Tá, já vou desevoluir, então Vou jogar no ritmo que a gente jogou no outro lá Sim, agora joga a famosa moeda Vai, pra duas de novo, vai Nunca pedi nada Obviamente, não aceito esse resultado Esse eu aceito Caralho Dando bom puzzle Dando bom puzzle Cara, o cara tá de coração partido ali Ele já não tá curtindo mais muito Tá meio chateado Passou, né? Ele não pingou? Ele não pingou, mano Ele esqueceu de flechar Não pingou, não pingou Ficou bolado Ficou emocionado E aí? Ficadinho Evolui Ele não pingou, mano Que burro Sim E aí? E aí? Só bate? Devol... Hã? É que a gente precisava muito do Team Rockets, né, velho? Então vamos pegar um Devolution e o Team Rockets Mas o Team Rockets não tá no descarte Não tá? Acho que não Acho que tá, leque Tá, não? Não Tá, aí, ó Ó, pega ele, então E o sprayzinho Devolui É o sprayzinho, né, leque? Sprayzinho da massa Aí agora Mete o Hitmon ali Olha Eu curtia mais quando Curti Bom descarte Bom, agora vamos de farejador Pra duas caras de novo É... E aí? Ah, vamos tentar, né, leque? Tentar? Vamos, vamos Nossa, pra duas coroas Vou ficar... Nossa, ainda bem Cara, quase que eu chorei Ó, a gente já tem o Hayushu E o Devolution Não precisa, eu acho Acho que talvez é o Team Rockets Team Rockets, Team Rockets Então vamos A gente tá precisando voltar a energia Não tá precisando nada Tá suave na nave Cara, se o cara não pingar de descido Ai, é o seguinte A gente vai ganhar Se ele não entender isso Isso, boa 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 Cara, ele mandou um alô Lá em Deus do Deck Holográfico Holográfico Aí sim, hein Só Hayushu 20 Rockets 20 Rockets 20 Rockets Duas caras, vai Ah Vai da hora, vai Eu vou Devolution Aí agora 20 more Cara Cara, esse é o deck Mais legal Da paró Que nunca aceito Esse resultado Jamais Boa E aí Devolution Team Rockets Double Double Puzzle Ah E Sander Sander O que que você O Sander tem problema mental O cara tem problema mental O cara vai pra um torneio com 700 pessoas Ele pingou com o descido do ar Não tô nem acreditando Vou dar uma cerola esse turno Sim, sim Só pra ele ficar chateado Pra ele lembrar que o poder ainda tá nas minhas mãos Dá Não, não Calma, calma Antes da cerola Faz o Hayushu em cima dele Boa, garoto Agora da cerola Já economiza o Devolution É verdade Baixa o Pikachu Pikachu Você não quer jogar uma pressão pra cima dele não? Jogar de Não, né Tamo controlando Continua só Tá suagem Só Dá o Ele pode dar um N, né Pode Então Dá o Double Puzzle O que não tem problema nenhum Ele dá um N Vamos garantir um outro Hayushu Pega outro Hayushu E um Devolution Abandonou o Team Rocket Então por enquanto A gente tem que controlar assim Energinho Alguém? Não Opa Não Não Double Puzzle Ai, ai, ai O Sr. Sander O Sander, gente Ele ganhou o League Challenge Acho que mês passado Jogando com Manaf E um bicho de água escroto É isso O que joga com esses decks Tem problema mental Sem dizer claramente Por exemplo Modesto Modesto não é um cara normal, né Velho Esses caras que jogam com esses decks É problemático Probleminha É, eu falei que a gente ia tomar Ele Aí o Hayushu Vem na mão Olha que da hora E essa Countercatcher Que a gente tem aqui ainda É, pra que, velho? Oxe, eu acho da hora O Hayushu Só mete ali o Hayushu Aquele Lizinho Sem Double Acho que pode baixar Double Baixa então No Lillian Você não quer dar essa Countercatcher No Rowlet Eu acho que tá na hora De dar Countercatcher No Rowlet Não, mano Aí você paralisa o Rowlet E o cara faz um Dark Tricks Tá louco? É verdade Nem lembrei disso Você nem deu N, velho Tá maluco, mano Não, sem N Bate Rejoga a moeda Você quer acreditar? Eu não acredito Sim, eu quero Eu quero Nossa Senhora Beleza Hayushu Garante Ou Devolution O que faz? Devolution? Então vai de Devolution Cara, é o seguinte Demora demais, né? A real é É meio chato É meio porra Essa gameplay É verdade É verdade É verdade É verdade A gente acabou de matar um Pikachu Ah, mas É o que tinha, né, brother? Sim Ele Ó, curti essa mina aqui já Isso Mas agora você Liga o Rainbow No No Hitmore E bate o segundo ataque Por quê? Pra gente matar esse bosta aí Mas não mata A gente tem dois ataques, velho Mas não mata E ele vai matar a gente na volta Ele tá paralisado, velho É verdade Eu esqueci totalmente desse detalhe Vamos com a chama Mas, mano, a gente não tá paralisando o próximo turno Você tá ciente disso, né? Tá sim Não, não tamo não Olha o discard Maca, Raichu E volta Pronto Da hora a vida Boa, garoto Mas a gente nem precisa paralisar É, a gente não precisa O peão fica chateado, né? Numas horas dessas Dá pra ver no olho dele É que se desce do Aipengando Tá muito chato, né? Tá Gosto Vai mandar uma carga ali Boa, evolui mesmo, garotão Ó, deu a poção Deu meio ruim Ainda não, mas... Não, tá de boa A gente só repete a dose Ele curou o queimado Que roubado Double Puzzle Double Puzzle Tá Samina, né? Vai rolar Samina Rocket e N Ou Acerola N, né? Acho que é Acerola Acho que é Acerola Acerola, então Acerola Double Puzzle Devolution Devolution Maka no Raichu Já dá o Devolution, né? Senão a gente tá ferrado Não precisava dar maca É bom dar É isso aí, brother Se você não fizer outro Tomou Se não fizer outro Desce do Aipengando Vai dar muito bom, não Olha, mano Como é que ganha de Desce do Aipengando Fazendo isso aí, ué Vou comprar as mesmas coisas Eu acredito Luz Mano, e a gente que tá comprando o prêmio? E aí? Quer bater pra matar mesmo esse turno? Então, vamos pensar Será que é a melhor? Pois é Ou dá uma controlada, hein? Ele tem uma carta na mão E ele vai continuar Apingando 20 Ele tem uma carta na mão Mas ele vai vir Mas ele vai vir matando No próximo turno Como que ele vem matando No próximo turno? Ué, ele bate de Lely Sem Tá Cara, eu acho que ele demora Três turnos pra matar Esse Victine ainda Acho que aí rola Da gente controlar Será? Eu acho que é controlar Então, beleza Então vai de Gladio Vamos de Gladio Manda o quê? Double Puzzle? O Puzzle, né? Puzzle pra mão Puzzle, puzzle Paralise Eu acho que dá pra Sim Eu acho que não é matar, Play Eu acho que é matar, véi Não é matar Vamos farejar Beleza Não Você quer buscar o quê? Um puzzle? Devolution Team Rockets Vazou, né? Foda Mano, a gente tem que comprar O Team Rockets Sem o Team Rockets Não dá não, véi Lá, ele vai começar A fazer um monte Desse do A aí, ó E pior que agora Acerola tá no deck, né? Sim A gente tinha que estar com um N, viu, mano Na mão Ué, tem Double Puzzle pra isso, véi Tem que fazer o N, é Esse turno Dá dois devolution E dá o N, então Que deck de satanás, véi É do satanás mesmo Ou, deixa eu te falar O Espion tá lá ainda jogando, né? Você acha que não rola de tentar fazer o Shark Tree, não, né? Não, não, não Então foi de N e Spray da Evolução Ou N e Enigma? N e Enigma, véi Só dá o N Sim Vamos lá, ele vai comprar duas novas cartitas Cara, eu acho que tem que começar a armar Beleza A... não A... 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 Durante? É, a Formiga Mas tem que ter um Ninja Boy, né, mano? A gente pode dar esse cara no próximo turno pra Ninja Boy Aí a gente puxa a Formiga Aí a gente começa Relaxa Tem que ter Pode ser, então Pode ser, então Pode ser, então Então vamos frejar Rejoga mesmo? Ué, eu sempre vou querer A gente rejogou até agora, né? É, ué Nossa, que roubado, véi Ahn Double Puzzle A gente tem Triple Puzzle na mão Não sei se eu precisava Precisa Precisa, né? Ope, precisa Precisa demais Cara, eu não vou comprar o Team Rockets Comprar a porcaria do Team Rockets aí, cara Agora é 40, né, véi Ué, acontece, né? O cara tá sambando na nossa cara aí, de tudo E agora? A gente faz o quê? Agora a gente dá a bola de ninho no rapaz No Hitmore Põe Double nele e mata esse bicho Agora não mata mais, mas agora a gente começa a planejar matar de novo Claro que não, ele tem um prêmio, véi Tá louco? Agora é, ó Vai dar Deixa eu ver o descarte Você quer ver o nosso descarte? Isso, essa hora a gente Tá Dá o Paraliso Ah Double Puzzle Victine Victine, será? Não sei, mano Literalmente não sei Eu sei que se a gente não pegar as suportes que a gente precisa pra ganhar A gente rodou Acabou É, então, a gente precisa da Skylar Tá, então é o seguinte Eu vou pegar aqui o N Caralho, não vai dar tempo Devolution, finalizei Tá bom Dá o Devolution Tá na hora de dar essa bola de ninho aqui, ó Tá na hora de dar essa bola de ninho aqui, ó Pra pegar o quê? Hitmore que seja Hitmore, então Pra não comprar, pra não ficar comprando Skylar pra quê? Acerola Será? Ou Acerola ou Ninja Boy Um dos dois Acho que Acerola é a Play Então Acerola E agora tá meio arriscado, viu? Então Agora Vai já dar o Ignulele, meu Parejador Nossa, beleza Cara, tem que voltar aqui Tem que voltar um Victine, velho Não? Puzzle, puzzle Puzzle, puzzle Puzzle, puzzle Caramba O juiz tá chamando a gente o tempo todo aqui Caramba, não é fácil jogar Caramba, deixa eu aqui em paz Ó, tem oito, hein, mano Não, tá bizarro Se não comprar o Team Rockets Não vai dar Ele mandou benzaço Ele tem Gusma, será, mano? Não sei se ele tem Gusma Eu sei que a gente comprou Acerola A gente perdeu um Draw Nossa Então faz assim Paralisa Aí deixa, né? Segura Não, Acerola nele, eu acho Então dá Acerola nele, então Aí baixa o Pikachu de novo Aí agora a gente decide o Devil Puzzle Se é Devolution Se é Victine Eu acho que é Victine Victine e Acerola Victine e Acerola? Não vai pegar o Devolution? Pra que o Devolution, mano? Tem dois aí, mano Aí então Tá, então vamos É, bateu uns turnozinhos com o Victine Sem o Victine Viu que é embaçado, né? Viu que é meio idoso, né? Meio? Olha aí, ó Olha aí, sem o Victine Olha que da hora que é Olha lá Olha aí, ó Olha a vida Tanto que muda Com o Victine Sem o Victine Com o Victine Sem o Victine Pega o Devolution agora, mano Sim, senhor A gente vai ter que segurar Nas Acerola O bagulho tá ficando doido, mano Essa é a luta Mais chata De todos os tempos Desse canal Eu vou agradecer do ar É embaçado, velho Nossa Que horroroso Isso aqui Isso aqui Você esquece que é melhor de 3, meu amigo Que só existe essa luta aqui, ó É que a gente não consegue comprar Nenhum Ninja Boy Nenhum Team Rockets, cara É, tá meio embaçado, né? Isso aí Mas assim, isso A gente tem que comprar um dos dois, velho Nossa Ele pingou um encado, velho É, eu não sei se é a Play, não, saca? Ele tá pingando um encado aí Mas deixa ele pingar Paralisa Aí E dá a Acerola No No Raichu Basta o Pikachu E Será? Ele não faz outro Desse do Ares, será, né? Cara Eu espero que não, né? Então vai Se ele fizer Parabéns pra ele, né, mano? Ó o Victine aí, ó Da hora Nossa, que roubado! Eu odeio esse jogo Que jogo mentiroso Caralho Quatro coroas, velho Quatro coroas Foi doze Deixa eu mandar aqui pra ele Um coração partido Nossa, deu o N, velho Agora ele vai montar Deu o N pra um E aí? Ele vai fazer o desse Ah, da hora Nem ligo Boa Bate tudo nesse, brother Agora você já veio pro abraço Isso aí Arrisca aí Já foi pro abraço Já que você arriscou Arriscou Ó o Ninja Boy Calma aí Não tá na hora, eu acho Tem que esperar Bater se bater Tem que esperar Tem que ser no turno chave Isso No turno No turno No turno Acerola, acerola Calma que tá óbvio a jogada Tá suave Vamos que vamos Vamos Agora tem que acertar, velho Tem que acertar pelo menos, velho E aí? Você quer arriscar? Eu quero, eu quero Nossa senhora Meu Deus Ah, não, velho Faz parte, faz parte A gente vai acabar comprando a formiga, velho Vai comprar a formiga Vai dar ruim demais Nossa, mano Vai ter que dar Ninja Boy nesse Victini Pra alguma coisa com mais vida Sim O que tem mais vida no deck? Cara, eu acho que os Hitmore já entraram Hitmore Não, tá aqui No descarte Cara, o Shark Tree tá aqui Não sei Deu ruim, viu? Dá o Ninja Boy, vê o que tem Deu ruim, tô achando Deu ruim Ah não, cara Lamento mais do que você Será que tinha que ter garantido o Acerola no 1 lá? Cara, não faço a mínima ideia Tô triste Não, tô tristão, mano Falo sério Mas essa match deve ser ridícula, mano Não, tô triste Não quero jogar mais Agora dá duas caras, né? Não quero pegar nada Eu sou obrigado a pegar? Não quero pegar nada também Eu odeio Que inferno Lamentável, viu galera? Isso aqui que aconteceu hoje Arceus não é justo, tá? Isso aqui que aconteceu hoje É a prova que Arceus não é justo Quatro coroas, mano Arceus não é justo Não foi justo isso aqui Vamos lá, mano Ele fez outro tecido A, você acredita? Na nossa frente? Acredito Ô, mas não faz sentido um Team Rockets, velho Um Team Rockets, velho É, galera Queria, sabe? O que me resta aqui é dar um abraço em todos vocês Que eu acho que nesse momento A família brasileira tá triste Eu lamento muito, entendeu? Pelo que aconteceu aqui hoje Não era o que eu queria que tivesse acontecido Injusto Injusto, tá? Mas é isso aí Um dia de cada vez a gente supera Disso aqui que aconteceu hoje A gente sai daqui de Né? Queixo erguido E vamos pras próximas Gameplays da zoeira Que essa aqui O tio Sander O tio Sander não conseguiu Mandar tão bem assim Mas eu lamento muito, cara Tô 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 triste Tô triste, cara Não tenho outro sentimento pra descrever, não Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Depois desse gameplay Senhor Gabriel Modesto Muito obrigado pela participação Tamo junto E até a próxima Galera Browfish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Uh! Uh! Tchau! 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 Tchau!